11 horas e 28 minutinhos, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela sua audiência. Vamos à dica, aquela dica especial para você que quer mudar de vida. Você que está aí assistindo a gente, eu quero te passar uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então, olha, vem aqui estudar na UNIF, faça já sua graduação em um grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, a partir de 139 mensais. Isso mesmo, a partir de 139 reais mensais. Essa é a sua chance de escrever a sua história. Que você pode, não perca mais tempo, inscreva-se já no vestibular da UNIF pelo site www.aquivocepode.com.br As inscrições são gratuitas, é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na UNIF você tem profissionais altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800-725-0045. Chegou sua vez? Venha para a UNIF e melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral? Olha, eu vou te falar uma coisa, Marcelo Asmar, a partir de agora são 11 horas e 29 minutos. Nunca eu vi periquito tão famoso como agora. Principalmente periquito de asa branca, que voa pela cidade de Manaus. E nunca esteve tão percebido como neste momento. Isso porque, você sabe, semana passada, pelo menos 200 pássaros foram encontrados mortos ali na Avenida Efigênio Salles. E aí começou uma certa polêmica em relação às telas instaladas em palmeiras. Pelo menos 20 palmeiras imperiais ficam ali na frente do condomínio Efigênio Salles, que estavam com telas instaladas. Pois bem, por determinação do IPAAM, que agora tem uma gestão exclusiva de fauna, obedecendo uma lei federal, essas telas ontem foram retiradas. E a gente vai acompanhar a reportagem. Já, já eu comento o caso dos periquitos. Solta aí, diretor. O trabalho de retirada das telas foi realizado pelo Corpo de Bombeiros. As proteções haviam sido instaladas para proteger as palmeiras dos periquitos. As aves estariam prejudicando as folhas. Mas, por determinação do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o condomínio deve adotar outras medidas. Foi decidido optar pela retirada desse tipo de proteção, dessas telas, né? Que o objetivo era proteger a palmeira também, e, consequentemente, proteger a fauna também. Então, e o condomínio apresentar para o IPAAM um novo método, né? É um outro método que não traga danos à fauna. Amostras das telas também são analisadas pelo IPAAM. A medida é parte das investigações sobre a morte de 200 periquitos no local. Ainda segundo o IPAAM, 40 pássaros foram analisados pelos veterinários do Instituto e não foram encontrados sinais de fratura. A maioria das aves apresentavam hemorragia, né? Sangramento pela boca, que pode ter sido ocasionado por, sei lá, por vários motivos. A gente não sabe ainda. Mas não apresentavam fratura, alguma coisa assim, pelo menos nas que nós coletamos. Amostras de tecidos foram retiradas para análise toxicológica na Universidade Federal de Minas Gerais. Só após a conclusão dos exames, será possível adotar medidas de punição, de acordo com a Lei de Proteção à Fauna. O laudo deve ficar pronto em até 15 dias. Muito bem, 11 horas 32 minutos. Já tem até vídeo mostrando que passou um caminhão, que bateu em uma árvore. Gente que testemunhou realmente que isso aconteceu. Ou seja, virou uma polêmica, uma polêmica que ganhou as redes sociais. O movimento de defesa dos periquitos de asa branca se levantou em toda a cidade de Manaus. E eu fico aqui me perguntando por que um movimento como esse ganha tanta força neste momento e a gente tem outras situações que não ganham, por exemplo. E eu vou aqui fazer como se fosse um desabafo. Porque quase que semanalmente a gente mostra aqui movimentos de invasões de terra que são tão danosos ao meio ambiente ou mais do que, por exemplo, aquilo que ocasionou a morte de 200 periquitos. Quando acontece uma invasão de uma área verde e que não tem ninguém lá para se manifestar contrariamente, como a gente observou neste caso aqui do condomínio e da morte dos periquitos, meu amigo, não morre só periquito, não. Morre periquito, morre papagaio, morre tucano, morre preguiça, morre cutia, morre paca, morre jacaré, morre peixe. E tudo isso é em grande escala. E ninguém se manifesta contra invasão que destrói a área verde. Eu não vejo, por exemplo, alguém com uma faixa lá, salve a área verde da zona norte de Manaus. Eu queria que a gente fosse mais democrático. E além de defender, e eu defendo sim o periquito de asa branca, sabe? É uma espécie que faz parte da nossa cidade de Manaus e que por conta do avanço dos condomínios sobre as áreas verdes, por exemplo, eles têm que voltar e pousar em algum lugar, meu amigo. Não dá pra pousar no prédio que foi construído, na casa que foi construída, ele vai ter que pousar em algum lugar. E por acaso ele vem pousar na palmeira imperial, símbolo, né, Marcelo Asmar? Da, 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 da pujência, sabe? Da, da coisa... Menos, Amaral, menos. Granfinada! É, né, uma coisa bem, uma coisa imperial. Ele vai pousar em algum lugar, essa que é a verdade. Eu queria que não houvesse aqui dois pesos e duas medidas. Que é a mesma pessoa que se manifesta contrária à morte de 200 periquitos de asa branca. Eu considero isso um absurdo, realmente. Não sei se foi o caminhão que passou por cima ou se foi o veneno que acabou levando à morte desses animais. Ainda não sabemos. Daqui a 15 dias nós vamos saber o que foi. Mas eu queria que o mesmo movimento que é contrário a esse tipo de impacto ambiental que levou à morte desses pássaros, desses animais, também fosse contrário à morte de outras centenas de animais a cada movimento novo de invasão na cidade de Manaus. Que não vai só matar o periquito, o papagaio, a cutia, o jacaré, o tucano, não. Vai matar também um pouco da expectativa de melhoria da cidade de Manaus. Porque quando acontece uma invasão a gente tem impacto ambiental, mas também tem muito impacto social. Esta é a minha opinião. 11h35, Marcia Lasmar. Com certeza, Amaral. E outra coisa que a gente também destaca aqui é a derrubada de árvores. Estocam fogo em tudo. Sai derrubando árvore indiscricionariamente, sem se preocupar. Quanto tempo tem aquela árvore, quantos anos ela precisou para ali se estabelecer e estar com o tronco lá largo, gordo. E aí nessas horas a gente também questiona. Vamos defender a faura e vamos defender a flora também. Não é assim. Não é assim que funciona. E essa história aí dos periquitos não é de hoje, que todo mundo comenta que, ora, eles já viviam ali. Quem chegou e invadiu o habitat dele fomos nós. E aí agora a gente pega e sai aí destruindo e acabando com tudo, evitando que eles pousem nas árvores. Na palmeira imperial, como o Amaral muito bem disse, que tem imperador ali, foi colocar a palmeira imperial. Assim que a gente começa a pensar, podia ter sido um outro tipo de árvore, né, Amaral? Mas aí botou a palmeira ali, imperial, aquela coisa. Depois cobriu tudo com tela e ficou horrível, ficou horrorosa. Porque a palmeira é bonita, mas sem a tela. Aí põe aquela tela, fica tudo para baixo ali, aquela coisa horrorosa, e ainda machuca os pássaros. Por isso que ela foi retirada. Amaral, realmente, eu te apoio, tá certo. Tem que defender a fauna e a flora de todos os lugares. Não só de onde está construído o condomínio, mas também de onde tem invasão. Para poder defender aí a nossa mata e os nossos animais. Eu queria complementar esse comentário em relação a essa polêmica dos periquitos, dizendo o seguinte. É necessário que os órgãos ambientais tenham mais responsabilidade no momento em que é feito o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente. No momento da instalação de um condomínio ou de uma grande avenida, como é o caso da Avenida das Torres ou da própria Avenida Efigênio Salles. Todas essas obras que são realizadas, elas precisam de um estudo de impacto ambiental. Elas precisam de um relatório de impactos ao meio ambiente daquele determinado local. Eu acredito que se tivesse mais critério na hora da apresentação desse tipo de relatório para a construção de um condomínio ou de uma grande avenida ou de uma obra de intervenção urbana sendo mais abrangente, a gente não teria tantos problemas hoje como são observados. Problemas, inclusive, que retratam para a gente a disputa de espaço entre gente e bicho. E essa disputa de espaço, quase sempre, quase sempre, quem se dá mal é o bicho. Quase sempre acontece assim. 11h37, Marcia Lasmar. 11h37, a gente vai mudar de assunto, vai trazer para você aí o balanço de uma operação, a Operação Rancho na Polícia Federal, que aconteceu em Boca do Acre e acabou prendendo o prefeito do município, Antônio Irã de Souza Lima. Ele é acusado de cobrar votos e a gente vai ver agora aqui na tela com o Fred Rocha. O prefeito do município, Antônio Irã de Souza Lima, do PSD, foi preso durante a Operação Rancho, que investiga a doação de cestas básicas em troca de voto. Segundo a Polícia Federal de Rio Branco, no Acre, o fato aconteceu durante as eleições de 2012. Foram cumpridos 11 mandatos de busca e apreensão no município de Boca do Acre, distante a 1.028 quilômetros daqui de Manaus. Dentre as buscas estão as residências do prefeito, de dois secretários e de uma vereadora. A PF investiga também se o prefeito pagava uma secretária particular com verba pública. Eu volto com você aí no estúdio. A gente traz para você aí mais uma situação aí, uma outra situação de crime eleitoral que aconteceu em 2012 e agora a Polícia Federal cobra satisfações e cobra pesado, cobra caro. E é isso que está acontecendo agora com o prefeito de Boca do Acre. Mas principalmente a gente reacende, mesmo fora de época aí, apesar de ter sido ano eleitoral, a gente reacende a importância que cada um de nós temos em votar com consciência e saber votar direitinho em quem a gente pretende e entende que aquele ali vai representar a gente lá, seja no Congresso, seja nas Assembleias, nas Câmaras Municipais aí. A gente precisa ter consciência e principalmente não se deixar vender. É isso que acontece, porque quando a gente se deixa vender, depois a gente não pode ficar alegando que o país está tomado por corruptos ou coisa parecida. Então a gente precisa ter essa consciência. São 11 horas e 39 minutos, Amaral, Augusto. Era bom que numa operação dessa levassem todos aqueles também que receberam para votar em alguém. Olha que maravilha seria. Faltaria espaço, acredito. Mas teria que ser uma mega operação. Porque o cidadão que vende o voto, e a Marcia Lajon, a fala tanto do voto consciente, e eu não vi ainda, não tenho notícia que alguém fora da sua consciência tenha votado. Você sabe aí, diretor, tem alguém em coma, por exemplo, que tenha ido lá e exercido o direito de cidadania, o direito de sufragio universal, o direito de voto? Mas não tem, meu amigo. O cidadão, quando vai lá e clica na urna eletrônica lá, o número do seu candidato, ele faz isso conscientemente. Ou quando ele recebe lá 50, 100, 120, 200, 300 reais, não sei lá, por quanto é que se vende hoje um voto. Mas quando ele recebe qualquer tipo de dinheiro, ou qualquer tipo de favor para votar em alguém, ele faz isso conscientemente. Ele faz isso sabendo que ele vai pagar um preço também por isso, pela atitude que ele está tomando. Portanto, o voto sempre é consciente, ainda que vendido, é consciente. Mesmo que pobre, mesmo que passando uma situação de necessidade, o cidadão que vende o seu voto, ele está ali assinando uma cautela, de que a condição dele não vai mudar, vai se manter a mesma. Se ele é miserável, ele vai ficar mais miserável ainda. Porque é dessa maneira que o político corrupto quer ele. Porque sabe que em toda eleição ele vai levar lá 50 reais, vai alimentar a miséria dele, e vai ter o voto que ele precisa para se reeleger, e dessa maneira, mamar, literalmente, nas tetas do poder público. Esse tipo de político tem que ser tirado, mas tem que ser varrido da condição democrática do nosso país. E isso só vai acontecer quando eu, quando você que está aí do outro lado, nós que fazemos parte dessa democracia, não apenas ficarmos aqui de papo furado, mas tomarmos atitude. E essa atitude é facilmente tomada na urna. São 11 horas e 41 minutos. Quer ver um exemplo do quanto o nosso voto é importante? A Assembleia Legislativa do Amazonas enfrenta hoje uma dificuldade enorme para a aprovação de leis. Leis importantes. Sabe por quê? Porque tem político que não quer trabalhar, meu amigo. Mas não quer trabalhar. Quero ver, Marcelo Asmar, se amanhã eu não vier aqui para o programa da comunidade. Ou se eu ligar assim e disser o seguinte assim para o diretor, para a diretora Marcela Rosa. Olha, hoje eu não vou porque... Eu não sei nem dar essa desculpa. Ficou até complicado para mim. Mas então, Marcelo Asmar, imagina eu chegando aqui hoje, aí eu vou aqui chegar no ponto aqui, né, baixinho? Vou chegar aqui no ponto, vou bater meu ponto e vou embora. Será que vai colar, ô Gatozinho? Não vai. Não vai. Tem que estar cedo, vai ter que trabalhar, vai ter que apresentar o programa. Agora, meu amigo, não é diferente com nenhum outro tipo de trabalho. Com o jornaleiro que vende o Agora Impresso, por exemplo, é assim. Ele sabe que se ele não for lá vender o jornal dele, ele não vai receber. Assim como o Amaral sabe que se não vier trabalhar, também não vai receber. Só que na Assembleia Legislativa o negócio é diferente. O caboclo vai lá, bate o ponto, às vezes vai embora, às vezes some. Eu acho que tem um problema lá no ponto. Sabe o que é, diretor? Ele encosta o dedo aqui, ele evapora. Some. Eu acho. Quer ver? É só pra fazer assim, vamos fazer um corte de câmera, aproveitar que a Márcia não tá ali na outra tela. É assim, ó, vou bater meu ponto, vou sumir. Não, fica lá mesmo, fica lá mesmo, Gatozinho. Vou sumir, quer ver? Vou bater o ponto aqui, ó. Eu acho que é isso que acontece. Só pode ser. Só pode ser. Ah, não foram reeleitos? Vamos entender. Vamos entender como é que isso tá acontecendo na reportagem do José Carlos Amorim, aqui na tela do Agora. Solta aí, diretor. No telão, vários deputados com presença confirmada, mas as cadeiras não mostravam isso. Muitas estavam vazias ou ocupadas por outras pessoas. E segundo alguns parlamentares, a prática virou costume no plenário. No momento da reunião plenária, é importante a presença do deputado acompanhando, não só as pautas de discussão e votação, mas também acompanhando a vinda de segmentos da sociedade que se fazem presentes para fazer uso desse tipo de expediente, sessão de tempo, sessões especiais. Na teoria, os deputados que confirmam a presença devem estar presentes no plenário. Mas, na prática, alguns confirmam a presença e saem ou para os gabinetes ou até mesmo para fora da casa. O resultado disso é que projetos importantes, como a Lei Orçamentária de 2015, estão pendentes por falta de parlamentares na votação. A não reeleição de alguns deputados também seria o motivo para as faltas na sessão plenária. Os não eleitos estariam agora somente esperando o final do ano parlamentar para entregar o cargo. O problema é que o recesso dos deputados começa em 16 dias. A casa não pode entrar no recesso parlamentar enquanto não for aprovada a Lei Orçamentária. Então, eu creio que não teremos dificuldade. Até porque esta casa tem que entrar no recesso no período normal. Reduzimos o recesso para 30 dias e os deputados têm que fazer essa discussão. E no ano que vem, a chegada dos novos deputados formará um forte bloco de oposição ao governo. Eu não vejo isso tudo. Eu entendo que a oposição é importante. Sem oposição não há parlamento. A gente não teria o parlamento. O bom debate é importante. Mas eu não vejo isso. E nós estamos conversando, estamos dialogando. Eu faço isso. Todas as matérias do governo encaminhadas para essa casa nós conseguimos aprovar. E com relativa facilidade. Apesar dos rumores de que o novo bloco de oposição seria um divisor de águas na Assembleia Legislativa, deputados opositores acreditam que as votações do plenário não serão prejudicadas. Esse bloco que se diz antigovernista, mas que durante muitos anos apoiou sempre, inexoravelmente, as votações a favor do governo. Que agora, por uma questão muito pontual, começa a dizer que está afastada. Olha, vou te contar, viu? Já já eu comento essa questão do bloco de oposição. Mas eu não sabia, por exemplo, que o deputado quando não se reelege vira mágico. Não sabia. Mas será que é isso? O deputado não se reelege, mas tem que cumprir a sua legislatura até o final. Mágico. Vira mágico. Seja bem-vindo. Bate o ponto, né? Bate o ponto aqui na maquininha e some. Vou bater o ponto aqui, ó. Sumiu. Meu Deus do céu. Olha, isso é uma falta de respeito. Falta de respeito. E essa falta de respeito se estende ao sistema democrático, ao compromisso que o deputado assume com os seus eleitores e simplesmente com a honradez que ele tem em cumprir com aquilo que combinou com cada uma das pessoas que estiveram nas urnas e votaram nele. Se não foi reeleito, meu amigo, vou lhe dizer, deixou a desejar. Deixou a desejar. E aí o nosso eleitor, que está cada dia mais informado, está atento também. Está de olho. Está de olho, por exemplo, em matérias como essa, que trazem pra gente não só a falta de respeito, mas a falta de compromisso com quem foi eleito para representar o povo até o último dia de mandato e de legislatura. Mas não, o que a gente observa são cadeiras, aliás, hein? E cadeiras confortáveis essas. O caboclo não pode reclamar. Não, o caboclo não pode reclamar de dizer que eu não vou ficar sentado lá porque dói minhas costas. Não dói. Eu não vou ficar sentado lá porque é quente. Cobra trabalhador. Não é quente. Eu não vou ficar sentado lá votando porque não tem água. Tem água. Ah, mas não tem cafezinho? Tem cafezinho, sim. Mas não tem conforto? Tem conforto, sim, senhor. Tem o quê? Gato... É o quê, rapaz? 11,47? O que é que tem? Sufro e um caldinho. Até serviram pra gente. Caldinho? É. Caldinho quente. Aonde é isso? Lá na complexidade. A única vez que eu fui lá não tinha isso, não. É? É. É cento... Acho que são 120 mil reais só com cafezinho, não é isso? Com lanchezinho lá, né? Com aquele lanche especial. Rapaz, é 120 mil, é? Deixa eu olhar aqui, diretor. Olha. Tem auxílio paletar? Rapaz, não, não, não. Muito obrigado. Eu prefiro continuar aqui do que ser mágico. Olha, é uma questão muito séria. É uma falta de respeito. Vou continuar aqui o meu comentário. Falta de respeito. Falta de respeito por quê? Porque tem leis importantes para serem votadas. E não adianta chegar na última semana antes do recesso e votar tudo a toque de caixa. Sabe? Sem a menor análise. Para depois a gente ter discussões acerca de algo que poderia ter sido discutido antes. Eu espero que isso melhore. Eu espero que isso mude. Não é admissível que tenhamos aqui uma situação como essa. Uma situação que ilustra muito bem a falta de capacidade que tem esse legislador, esse tribuno que não representa bem o povo que votou nele. Sabe, quem vota numa pessoa como essa, está ali depositando sua confiança em uma pessoa que pode muito bem representá-lo. Só que dessa forma não está representando. Não está representando o povo do meu estado. O povo trabalhador, que acorda cedo todos os dias, que está ali no batente, seja na produção rural, colhendo, plantando todos os dias, seja no comércio, vendendo, sabe? Tendo ali o seu empenho de trabalho, cumprindo com a sua demanda e com a sua carga horária. É desrespeitoso com a parcela da população de Manaus, sabe, com o industriário que está ali, Marcia Lasmar, cedinho, na sua indústria, na sua linha de produção, cumprindo o seu papel, cumprindo o seu horário. É desrespeitoso isso que a gente observa, lamentavelmente, aqui acontecendo nesse fim de legislatura, principalmente envolvendo deputados que não foram reeleitos. É contigo, Marcia. É desrespeitoso com quem votou em você nas últimas eleições e acreditou que até o último dia do seu mandato você ia aí cumprir as suas promessas, cumprir aí o que você disse a toda a população que ia votar. Então, a gente traz aí com pesar, com tristeza, viu? Porque essa é a categoria de política que a gente está colocando aí para representar a gente. É por isso que se tem que estudar direitinho, saber quem é o cabra, saber o que foi que ele já fez, o que ele deixou de fazer. É essa consciência que a gente diz. Consciência de estar presente ali naquele momento, de estar a par do voto. E não simplesmente ir para a urna e votar por votar. Ah, votar porque eu tenho um compromisso eleitoral, porque se eu não for até a urna e não votar, eu não vou ter ali o direito de me inscrever num concurso público, o direito de assumir um cargo público. Você precisa saber em quem você está votando. E não simplesmente ir automaticamente para uma urna e votar porque tem que cumprir com a sua obrigação eleitoral. O voto não é só uma obrigação, é um direito. E esse direito tem que te deixar aí a par de quem é o político que vai representar você. Até porque você precisa depois cobrar dele. E você cobra nas eleições, votando de novo ou não votando nele. 11 horas e 51 minutos, Amaral. Pois bem, são 11 horas e 51 minutos. A gente encerra esse assunto aqui com essa imagem. Segura essa imagem aí, Cristiano. Volta lá um pouquinho, volta lá um pouquinho. Só um tiquinho, volta aí. Com a mesa vazia, esperando aquele responsável por ela, né? Que ele possa chegar ali, registrar a sua presença, digitar ali, registrar a sua presença e ficar, permanecer. Porque é importante a participação dele ali para que tenha coro, para que tenha um número mínimo de deputados. É só dessa maneira que as leis tão importantes como a lei orçamentária, anual, como outras leis que estão tão pendentes aí que precisam ser votadas sejam. Só vai ser votada se tiver um número mínimo de deputados. Mas, alô, seu deputado que não foi reeleito, cumpra com a sua obrigação até o fim dessa legislatura. Por favor. 11 horas e 51 minutos. Marcial Adir. Então, 11 horas e 51 minutos, a gente vai trazer informações aí sobre o Natal. Olha só, gente. No Natal, que promete aí a maior venda aí, a maior, mais uma vez, ser uma vez de lembrancinhas e tudo. Os lojistas fazem de tudo para atrair os consumidores. Além daquela decoração linda que a gente está vendo aí, aquelas luzes, o tanto de brilho, as cores, verde, vermelha. Também tem muito sorteio e promoções. Vamos ver aqui na tela? Imagina só começar o ano novo com um carro de luxo. Ai, que maravilha. Seria bom. Este shopping da zona centro-sul de Manaus aposta no sorteio do carro para alavancar as vendas em dezembro. É uma forma para o shopping agradecer, reconhecer todo o trabalho dos nossos lojistas, dos nossos clientes, evidentemente de toda a comunidade que eu aqui frequento. Além das decorações de Natal espalhadas pelos shoppings, os sorteios atraem a clientela. Os lojistas esperam um acréscimo de 30% nas vendas com as promoções e os sorteios de fim de ano. Então é a hora da gente aproveitar a promoção e dar aquele atendimento além do que o nosso cliente espera e, na verdade, ele merece. É a hora da gente aproveitar e procurar vender bastante, que o momento é positivo para todo mundo. Para Luciano, poder contar com a sorte pode ser uma boa. Uma bênção ter um carro desse novo, de primeira, logo. Seria uma, né? Entrar no ano com um carro novo, né? Ô, se seria bom, hein? É começar 2015, hein? Eu quero. Com o pé direito, né, Amaral? Ô, se não quer. E quem tem carro, se ganhar um outro, você vende e paga as contas, né, Amaral? Olha, meu amigo Gato Júnior tá afim de um carango novo, viu? Rapaz, hein? Já pensou, Gato Júnior? Ajudaria, não ajudaria? Tá velhinho já, tem que trocar. Tá velho nada, rapaz? Só falta manutenção, camarada. Eu vou mandar pintar. Já taparam aquele buraco lá na frente da tua casa? Já. Já resolveram lá o problema? Não precisa mais fazer a denúncia? Não, precisa não. Papai, tu passaram o quê? Duas semanas aberto lá, foi? Um mês. Um mês? É, eu acho que era o autobanco central, eu acho que queriam fazer. Você já tava com medo de fazer um túnel lá? Eu acho. Mas era grande mesmo o buraco? Era. De fundo, caiu um carro lá. Rapaz, olha só. Isso é lá no Lírio do Vale 1, né? Dois. Dois, Lírio do Vale 2. Qual é o número da rua? Rua 20. E o pedreiro, já concluiu a obra lá? Tudo no porcelanato, né? Já tá bonito. Tá. Pulidinho. Pulidinho. É mesmo? O que é que é, Márcia? Como é, meu filho? Porcelanato. Isso é bom sal, meu irmão. Isso é um boçal. Eu vou voltar ali pro meu canto que eu tô organizando as coisas ali pra dar um recado, viu? Agora tu é um boçal. E Cris, prepara aí, Cris. Prepara aí a dica, Cris. Porque a Márcia Lasmar... Já, Gato Júnior? Colocou aí, enquadrou? Tá no jeito? Então, Márcia Lasmar é contigo. Para o que você tá fazendo aí em casa e presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Tenho certeza que bonita e jovem, não é mesmo? Então, comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura do tecido e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar pra você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Imecap Rejuvenescedor você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma, não aceite outro. Amaral, volto com você. Depois do intervalo, protesto de alunos e pais de alunos de uma escola pública aqui da capital, depois da morte de uma estudante com meningite. São 11h56, a gente volta em instantes com essa e outras informações na tela do Agora. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho